Transformação da Karen vai te surpreender. Se você não sabe, em Fear and Hunger Termina, 14 pessoas são obrigadas a participar de um verdadeiro Jogos Vorazes, onde apenas um deve estar vivo ao final de 3 dias. Com o passar do tempo, os participantes se transformarão em monstros que representam uma visão metafórica e distorcida da personalidade e representação dos personagens. Karen é uma delas, uma jornalista que já reportou guerras e desastres, mas que é vista como um abutre por muitos, ganhando dinheiro com o sofrimento alheio. Apesar disso, Karen se vê como uma valquíria e mortaliza naqueles que já se foram contando suas histórias para o mundo, expondo injustiças e conspirações. Sua forma lunar se chama valquíria e é um pássaro gigante, similar a um abutre, mas com vários guerreiros com lanças nas costas, que as arremessam para causar muito dano em combate. E um exoesqueleto que funciona como uma armadura orgânica, com suas garras gigantes sendo suas armas principais, significando um sentimento de culpa por ganhar a vida assim, mas que acredita na sua visão e do bem que faz. Sua forma é inspirada no quadro A Defesa do Santo.